Oi, eu sou a Tita e esse é mais um Recebidos aqui no meu canal. Todo mês, todo fim de mês, temos um Recebidos. E você pode participar desse Recebidos mandando o seu produto, mandando a sua arte, mandando o seu mimo, o seu presentinho, a sua cartinha. Não importa. A caixa postal tá aí na descrição e vocês podem usar esse espaço pra divulgar o trabalho de vocês. Se você é um autor, um autor, um fotógrafo, uma fotógrafa, o que for, manda aqui o seu produto, manda aqui a sua arte. Ou se você é um fã aí da galera aqui do canal que sempre aparece, vocês não precisam mandar mimos só pra mim. Vocês podem mandar mimos pro Diego, pra Flávia, pra quem aparece aqui no canal. Vocês podem mandar cartinhas, presentinhos, o que vocês quiserem. Com moderação, né, gente? Por favor. Com muito amor e carinho e boas energias também. Então a caixa postal tá aí na descrição. Mandem, porque agora o Recebidos vai ser o Recebidos de maio. Então você tem todo mês de maio pra mandar alguma coisa aqui pra gente mostrar pra vocês, tá? Quem é novo ou nova aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Tita, eu sou fotógrafa, eu faço leituras oraculares, eu falo muito sobre magia, sobre bruxaria aqui no meu canal. Sejam bem-vindos. Se você gostar do meu conteúdo, fica à vontade, se inscreva, que é muito importante, como eu sempre digo pra vocês, se inscrever, assistir aos vídeos, deixar o seu joinha, interagir, deixar o seu comentário. Tudo isso, a soma de tudo isso, me ajuda a vir aqui e produzir mais conteúdo pra vocês. E se você realmente gostar do meu canal, você também pode apoiar, se inscrevendo aí na área de membros, você pode virar um membro, são quatro assinaturas pra você escolher, que desbloqueia badges, emojis, você pode escolher a assinatura que te dá leitura oracular toda quinta-feira às 8 horas aqui no meu canal, você vai ter acesso aos vídeos extras, ao grupo de stories secreto lá no meu Instagram, tem um monte de coisa na área de membro. Não deixe de virar membro, você pode fazer isso agora, caso você esteja aí na estreia, é só clicar no cifrãozinho e virar membro neste momento. Se não tá acompanhando a estreia e você tá vendo o vídeo depois, você pode clicar agora aqui embaixo, tem um botãozão escrito Seja Membro, e virar membro e vir pra nossa fenda, porque tem muita coisa lá que eu não mostro aqui, então vale super a pena. Outra coisa que eu quero dividir com vocês é a minha loja virtual, aonde eu venho dos meus prints, a maioria dos meus prints, do projeto dos signos, dos meus projetos autorais, tem muito print lá, que pode ir aí pra sua casa, pra decorar o seu espaço. Eu sempre falo que a luta de um fotógrafo, de uma fotógrafa aqui no Brasil, pra vender fotografias é dura, é difícil, é árdua, mas eu sei que vocês que estão assistindo entendem super sobre arte, eu sei que vocês valorizam, então quem se interessar pelo meu trabalho, comprem os prints, decorem o espacinho de vocês, depois tiram uma foto e me marcam, porque o que eu mais gosto de ver é ver os meus prints, as minhas fotografias enquadradas e compondo o espaço de vocês. Eu acho muito legal quando vocês mandam fotos pra mim, eu fico muito feliz. E eu preparo os pacotes de vocês com muito carinho, mando um marcador de página de brinde e por aí vai, tá? Então visitem a minha loja, tenho certeza que você vai encontrar algum print que converse com você lá. Hoje o Recebidos é só delas, é só da nossa loja querida, puxa saco mesmo, da Calderon Místico. Temos o que? A nossa Magic Box. Calderon Místico. Chegou aqui a nossa sacola, não temos a flaca, porque a flaca ficou no estúdio, mas eu prometo que eu vou lá buscar, então hoje eu tenho uma tesoura pra poder abrir os produtinhos. Então temos aqui a nossa Magic Box, que a gente tá acompanhando, esse ano a gente começou a acompanhar as Magic Box desde o início, porque cada Magic Box, ela representa um elemento. Temos o Oráculo das Intenções divididos também em elementos em cada box. Então agora, temos do elemento ar, já foi a do fogo, já foi a da terra, já foi a da água, e agora temos a do ar. E depois vamos ter a do elemento éter. Eu tô super curiosa como vai ser a desse elemento. E eu acho super legal ter esse elemento explicado na Magic Box, porque vai fazer com que vocês entendam melhor esse elemento tão importante que muita gente esquece, tá? Então mês que vem a gente vê aí essa Magic Box juntos, mas agora temos aqui o elemento ar. Vocês estão curiosos? Eu tô curiosa porque vocês sabem que eu nunca dou aquela espiada, né? É muito raro eu olhar, tipo, o que que vem dentro, porque eu gosto de gravar a minha reação. Então eu tô bem curiosa. E o meu estúdio agora, tudo eu guardo em caixas da Magic Box, porque eu reciclo tudo. Se vocês jogam essa caixa fora, eu vou dar na cara de vocês, hein? Vocês me guardem isso. E se você quer fazer parte dessa turma de Magic Box, como receber, é só entrar no site do Caldeirão Místico. Eles têm planos lá. Todo mês você recebe uma Magic Box. Ou você pode comprar avulso, mas aí você tem que ficar ligado, porque ela sai muito rápido, tá? Então todas as informações vão estar aí na descrição. É só acessar o site e ver se ainda tem a Magic Box do ar. E se não tiver, fica esperto pra você saber qual a próxima Magic Box, tá? Eu, como sempre, apanhando das caixas, always. Always. Vocês que me conhecem já há muito tempo nesse canal, vocês sabem que eu sou desastrada e eu não falo por falar. Tipo, ai que bonitinho, ela é desastrada. Eu realmente sou. Vocês viram. Eu mostrei pra vocês que eu fui parar no hospital. Entendeu? Esse é o meu nível de desastre. Então eu realmente tenho que tomar cuidado. Então eu estou mais cuidadosa. Tô tentando aí ser mais devagar nas coisas. E não tão desesperada, tá? Então vocês vão ter que ter paciência aí comigo. Vamos ver qual é o ritual desse mês. E se vocês são novos aqui, tem um monte de vídeo aí, nas playlists, onde eu dou dicas sobre magia pra vocês. Então não deixem de navegar pelo canal, tá? Bom, pra quem não sabe, sempre vem um texto, explica direitinho como fazer o ritual, porque toda Magic Box não é só uma Magic que vem em produtos da Caldeirão Místico. Elas também criam o ritual pra você usar todos os objetos. Inclusive, o do elemento terra, eu fiz o ritual aqui no meu canal e mostrei pra vocês. Vou deixar aqui nos cards pra vocês acessarem, caso vocês tenham curiosidade pra saber como é. Tá? Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver qual é o ritual. Se eu achar um ritual legal de fazer, eu faço um outro vídeo pra vocês demonstrando o ritual. Mas hoje eu vou mostrar cada produtinho pra vocês em detalhes. Então aqui temos o ritual de conexão com o elemento ar. O ar é um elemento de movimento, que é perceptível através de sua interação com os outros elementos, terra, fogo e água. Encontramos sua energia nos ventos, nos topos das montanhas, em seus seres elementares, fadas, silfos e silfides. Ai, gente, já tô amando. Tô amando. Na magia, podemos trabalhar com o ar para aumentar nossas habilidades psíquicas. Quando queremos promover mudanças rápidas e ainda quando queremos trabalhar com o intelecto. Ai, eu tenho muita conexão com o elemento ar através dos pássaros. Amo. Então eu acho que eu vou amar isso aqui. Fadas, eu tenho... Eu acho que eu nunca mostrei a minha coleção de fadas pra vocês aqui no canal, onde eu mostro. Tem uma aqui em cima. Duas aqui em cima. Só que não dá pra vocês verem aqui em cima, né? Mas depois eu mostro pra vocês. Vou ver se eu mostro no Reels, lá do meu Instagram. Inclusive, me sigam no Instagram, né? Porque lá eu posto muita coisa. Que detalhes, assim, que eu gosto de mostrar mais pertinho, tá? Eu mostro tudo no meu Instagram. Então me sigam lá. Porque vocês também veem tudo em tempo real. E é onde eu aviso a maioria das lives, o que acontece aqui no canal, tá? Então, ó. No ritual deste mês, vamos nos conectar com o elemento ar. E trabalhar o nosso poder mental. Tão necessário para os trabalhos mágicos, é verdade. As magias do ar trazem direção para nossas intenções. Quando mentalizamos um desejo, estamos invocando o poder do ar. Aí aqui diz, sugeremos que o ritual seja feito durante a lua nova. Que inicie um novo ciclo lunar para lançar suas intenções e desejos de realização. Então aqui fala, no dia do ritual, prepare o banho de limpeza, prepare seu altar, posicione todos os itens, toque o sino, pin três vezes. Feche os olhos. Ai, gente. Mentalize-se no topo de uma montanha. Eu não faço isso normalmente, quando eu vou dormir. Nesse momento... Bom, o ritual é maravilhoso. Eu vou ver se eu faço esse ritual no Reels, ou se eu faço esse ritual num vídeo mesmo, tá? E aí eu aviso vocês. Bom, tô curiosa. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Temos aqui... Opa! Gift exclusivo de assinante. Então se você assina a Magic Box, é aí por meses, não um avulso, todo mundo que tem essa assinatura ganha um presentinho exclusivo, tá? Já sempre mostrei aqui pra vocês na Magic Box. Os que vêm e os... Gente, do elemento ar. Acho que é meu quarto Dreamcatcher. Pra quem não sabe, né? Tita tem muitos pesadelos. Quer dizer, agora eu tomo os meus pesadelos. Mas sempre acreditei muito em Dreamcatchers, né? Nos filtros dos sonhos, né? Filtro de sonhos. E eu acho lindo, acho maravilhoso, assim. Então eu tenho também aqui... Eu tenho um, dois, três. Três filtros de sonho. Um eu ganhei de uma peculiar. Um eu comprei em Gu, das Artes, que é uma cidade aqui de São Paulo muito linda. Que inclusive quero mostrar pra vocês. E um outro eu comprei em Peruíbe, numa feirinha de um indígena local, que ele tem lá, uma lojinha na feirinha. E ele até tá contando a história pra mim e tal, como ele se confecciona. É maravilhoso. Ele é bem pequenininho, mas ele é lindo. E aqui, ó, o gift exclusivo de assinante. Temos um Dreamcatcher, um filtro de sonhos. Ai, gente... Gente, eu espero que esteja focando pra vocês. Ó, vou subir assim, pra vocês verem ele por inteiro. Então esse gift vem só pra galera que é assinante da Magic Box, tá? Não, eu vou arranjar um lugar lindo. Eu costumo colocar os meus aqui nas janelas, né? Do meu apartamento. Todos eles ficam nas janelas. Mas eu também mostro pra vocês aí no meu Instagram. Então esse é o gift exclusivo de assinante, tá? Então se você comprou avulso, provavelmente você não vai receber esse aqui. Tudo muito bem embalado, como sempre. Ó, temos aqui banho de ervas do Elemento Ar. Ai, olha, as meninas do Caldeirão querem rir da minha cara, né? Já machuquei o olho, tô cega. E ainda com essa letra pequenininha aqui, ó, eu pensei assim, e as velhas bruxas, gente? Velhas bruxas, tá louco, ó. Então aqui tem as instruções do elemento, do banho do Elemento Ar. Tem as ervas. É, ó, que lindo. Então você vai fazer esse banho antes do ritual. Pra dar aquela, né, lavada mesmo. Amo. Então temos aqui, ó, ó. Temos aqui o Elemento Ar em madeirinha. Lembra que eu falei pra vocês que cada box veio o seu elemento? Isso aqui você pode usar no seu altar. E o que eu fiz? Eu coloquei no meu altar. E no meu altar, lógico, que tem todos os elementos ali. Então tem objetos que eu consigo colocar em cima disso aqui, entendeu? Tipo o Caldeirão, fogo. Dá pra você encaixar o Caldeirãozinho aqui. Mas lógico que quando eu vou trabalhar um ritual, super uso, tá? Então temos aqui o Elemento Ar. O que mais? Temos uma vela. Nossa, vela amarela. É difícil, hein? Eu usar. Sim. Ó, uma vela amarela. Show. Inclusive estou com uma vela aqui da Bruxa do 73. Linda, parceira também. Do A Vela do Sol. Que é uma vela amarela. Acho que a gente ficou questionando, né? Qual seria a cor do Elemento Ar, né? E do Éter. Aí eu falei assim, Ah, eu acho que o ar pode ser dourado. Amarelo, dourado. Super, né? E o Éter, eu acho que vai ser prata. É um... Ai, incensos. Temos aqui o incenso. Bem-estar para meditação. Xandam. Nossa, que cheiro é esse? Vamos ver. Aromas. Cadê a Flávia que sabe tudo de aromas? Hum, que cheiro gostoso. É um aroma pra te dar um bem-estar. Pra relaxar, pra você fazer uma boa meditação. Meditação. Xandam. E super vou querer experimentar isso aqui. Ah, olha só. Veio um... Um incensário. Bugou, bugou. Bugou, bugou. Olha que lindo esse incensário. Amei. Não sei se vai dar pra ver direito. Olha que lindo. Adoro de madeira, porque super combina com os meus móveis. Esse aqui com certeza vai ficar aqui. Aqui mesmo. Adoro madeira escura, rústica. Amei. Então temos o incensário, o incenso, o banho de ervas, a vela, o elemento ar e um dreamcatcher. Temos também o nosso marcador de páginas. Oh, gente, uma coruja. Sabedoria. Toda soma de experiências é bagagem de sabedoria que carregamos para a nossa vida. Reconhecer-se capaz para direcionar a própria existência sem interferências externas é o caminho da totalidade. É uma carta do oráculo das intenções. Essa da revocou, eu já decorei inteira esse oráculo. Ai, gente. E agora é amarelinho, ó. Olha que coisa mais fofinha. Não é lindinho? Ai, Tita, eu amo a coruja. Eu sou suspeita. Ó. Que lindo. E as ilustras da nossa Carol linda, né? Vou deixar também o Instagram da Carol que faz as ilustrações do oráculo das intenções. E eu acho maravilhoso porque a coleção dos livros das Brumas de Ávalo, da Planeta Minotauro, tem cada cor forte, né? E eu tô vendo que cada marcador de página que vem da Magic Box, eu consigo combinar com o livro. E tá pra sair aí, acho que um livro novo. Não sei se vocês já viram, mas se vocês não viram, aqui, ó. Sigam o Clube do Livro Peculiar, que é o nosso Clube do Livro aqui do canal. E eu sempre tô postando. Eu acho que vai sair um livro novo do ciclo de Ávalon e eu postei lá. Com essa dica aí. Então temos aqui a sabedoria. O que mais? Sempre um cristalzinho. Sodalita. Poder mental, racional e criatividade. A sodalita estabelece uma ponte entre a mente consciente e a subconsciente. Por isso, é ótima pra trazer criatividade e imaginação. Ótima pros artistas, hein? Tem a capacidade de aumentar o desempenho mental, a memória... Ai, necessito. Realça os insights e acelera a capacidade de intuição. Afasta pensamentos negativos e nos liberta de crenças e condições limitantes. Ótima para focar a mente, pode auxiliar em momentos de estudos. Ótima para a mente. E pra quem não viu, eu postei um Reels lá no meu Instagram em como eu reutilizo esses cards. Ela é verdinha. Deixa eu ver. Verde ou azul? Então eu vou deixar aqui porque eu vou usar esse aqui depois. E aqui temos a sodalita. Eu acho que ela é azulzinha. É um azul bem escuro, bem... Vamos ver o que tem mais aqui. Temos os adesivos. Os adesivos também. Tô usando tudo no meu Grimório. Super. Mais ilustrações maravilhosas. Os adesivos são as ilustrações do Oráculo das Intenções. Tem um castelo, tem uma colmeia, tem uma lamparina, tem um filtro de sonhos, a coruja, o sol. Ai, Carol, você é muito talentosa. Eu sempre falo pra ela olha que lindo esses desenhos. Eu espero que vocês estejam vendo aí direitinho. Então cada adesivo aí você pode usar no seu Grimório, no seu Planner, sei lá, né? Você pode usar em várias coisas, no seu Journal. Eu tô usando... Já usei bastante. Já coloquei em vários caderninhos meus e no meu Grimório. Amei. Lindíssimos. Lindíssimos. Vou deixar aqui, tá? Berlinho. Vou tapar você um pouquinho. Vamos ver aqui. Gente, isso aqui é o pin lá. Você está adquirindo um produto artesanal. Diferenças de cor ou imperfeições não significam defeito. É verdade. Quando é artesanal, cada um tem o seu... a sua peculiaridade, né? Porque é feito um por um. Ai, gente, eu adoro essas coisas. E eu descobri... Eu tava... Eu coloquei... Eu sempre coloco esses vídeos de meditação, né? Música, barulhinhos, pra eu ouvir, né? E eu coloquei um que tinha aquelas... Ai, como que é o nome daquilo? Aqueles bowls, assim... Sabe? De meditação. Que a pessoa coloca, faz um, faz... Sabe? Eu descobri que a Una ela ouve aquilo e ela fica num relaxamento. Então, se você tem gato... Funciona super. Vai... Vai na minha. Vai na minha. Porque a Una tem nove anos, mas ela tem a energia de um gato de um ano de idade. É intenso. Bom, não sei como usar isso, mas eu vou aprender. Mas, provavelmente, essa é a baquetinha. E a gente tem que bater aqui. Vamos ver. A gente tem que tomar muito cuidado pra ver como os sons dos instrumentos eles vibram nos pets, nos animais. Tá? Então, sempre busquem informações pra saber se aquilo não tem um áudio, assim, exercebado pro ouvido do seu animalzinho. Tá? Eu sempre vou pesquisar. Aqueles negócios que vem junto com bolinha que é aquele sininho, assim, dizem que isso pra gato é péssimo. Né? E sempre vem dentro das bolinhas. É o método de conexão. Elemento ar. O som. Passa pelo ar. Mas eu amei isso aqui, gente. Eu não tenho. Então, amei. Veio a calhar total. Bom, vamos aqui oraclã das intenções eu vou deixar por último como sempre. Será que tem aqui, gente? Parece incrível. Ai, o que é? Ai, gente. Que lindo. Tem uma portinha. Nossa, por um segundo eu achei que era a portinha do Hobbit. Mas aí não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o ar. O Garden Fairies come at dawn. Bless the flowers then they are gone. Ai, gente. Tô emocionada. Eu amo esse tipo de coisa. Amo. Olha só. Que capricho. Que capricho. Que coisa mais lindinha. Não é lindo isso? Tô acreditando. Olha que delicadeza. Muito fofo. Amei. Muito fofinho. Muito fofinho. Também, não sei. Eu preciso começar a montar uma parede aqui. Botar aqui. Esse espaço aqui já tá me dando agonia. Mas logo eu coloco uns quadros aí e vai ficar tudo mais preenchido. E com certeza esse o gnominho que veio no outro, né? Na outra Magic Box eu vou colocar também. Aguardem. Que quando eu terminar eu mostro pra vocês também. provavelmente no Instagram. Então me sigam no Instagram. Não esquece. Olha isso. Ah, que lindo. Uma trepadeira aqui assim, ó. Amei. Bom, vamos pro último aqui que é o oráculo das intenções. O mais esperado. Sempre as cartas, né? Eu sempre tô usando aí pra vocês. Então assim, toda quinta-feira, próxima quinta-feira agora tem leitura oracular aqui no meu canal. Onde eu faço leitura pra vocês ao vivo. Também faço leituras individuais pelo WhatsApp. Se você quiser marcar comigo é só me mandar e-mail ou DM lá no meu Instagram que a gente marca. Você me manda a sua pergunta eu te mando o áudio com a sua leitura. Então é super fácil, rápida, não precisa agendar um horário, nada disso. É super rapidinho. Você pode marcar comigo particular. É só me mandar e-mail ou DM. Toda quinta-feira é ao vivo aqui mesmo no meu canal. Então se inscreva, ativa o sininho pra você não perder as lives. E você pode vir aqui fazer a sua pergunta. É só virar membro do orgulho peculiar ou fazer os superchats, tá? Então eu uso muito Oráculo das Intenções que é um oráculo feito aí pela Caldeirão Mítico. Tá? E a cada box elas estão enviando cada elemento. Já existe esse oráculo só o texto sem as ilustrações e agora elas fizeram uma segunda edição onde vem o texto e as ilustrações. Então quem quiser adquirir o Oráculo das Intenções entra também no site delas que vocês podem ter no de vocês. Então vamos lá. Primeira cartinha aqui, Inspiração, que tem a Lamparina com uma fadinha. Temos o da Imaginação, que é um castelo. Eu espero que não esteja dando reflexo, mas estou torcendo aí pra dar certo. A Sabedoria aqui é uma Corujinha maravilhosa. Já amei essa carta. a Corujinha aqui que é a Sabedoria. O Silêncio, que é uma pose aqui da Meditação. A Obsessão e com a visão turva, né? A visão... Essa ilustração, nossa, ela ilustra muito a obsessão, as nuvens, a carta das nuvens no Baralho Cigano. A Estratégia. Isso aqui me dá um pouco de fobia. os buraquinhos. Me dá agonia isso. A Clareza, que é o Sol. Sol. O Foco, que temos uma Águia. Total. Muito bem escolhidas as ilustrações. Ai, gente, a Leveza. Eu amei a Leveza. A Tríplice, a Lua Tríplice. A vida pode ser bem divertida com Leveza. Com humor e entusiasmo. O Fluir está na forma como reagimos aos fatos. Não é verdade, é verdade. Aqui, então, é um Dreamcatcher, a Leveza. Então, temos o Oráculo das Intenções, elemento ar. Finalmente. Está quase... Já está completo. Será que vai vir cartas do Éter para a gente poder adicionar no Oráculo das Intenções? Porque o outro Oráculo, sem as ilustrações, não tem o Éter. Tem os quatro elementos. Mas agora, com essa nova edição, será que vai ter as cartas do Éter? Então, a gente vai ter uma adição aí, coisas novas, cartas novas? Vamos aguardar o mês que vem para saber. Mentaliza aí uma pergunta, ou para a energia da sua semana, ou para a energia do mês de maio, não sei. E aí, eu vou tirar uma carta para todos vocês. Inclusive, tem um canal novo onde eu estou fazendo leituras aí para vocês, para os signos. Vou começar a postar a leitura para cada signo para a energia do mês. Eu vou deixar também esse canal aqui nos cards e na descrição é o canal da Cigana Catita, aonde eu vou fazer essas leituras. Então, quem quiser mais leituras oraculares, sigam esse outro canal, tá? Lá já tem um vídeo de leitura de três cartas com o Oráculo das Intenções. Então, corre lá, porque você vai ter mais uma leitura. Então, vou tirar aqui uma carta para vocês. Ó, silêncio. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça o seu interior. Silêncio. Uma boa mensagem para todos nós. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa caixa. Mais uma vez, agradeço imensamente a Caldeirão Místico pela parceria sempre. E a caixa está divina. vocês são muito caprichosas, muito cuidadosas. O talento da Carol, o talento de todas vocês, Tual, da Rê, maravilhosas, como sempre. Se você quiser adquirir as suas e se você quiser fazer a assinatura da Magic Box, é só entrar no site da Caldeirão Místico e fazer a sua assinatura. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vejo vocês na quinta-feira ao vivo aqui no meu canal. Mês que vem, em maio, caixa postal está aí. Não deixe de enviar esse produto pra você também poder aparecer aqui. Se você quiser fazer uma parceria além do recebidos, me manda um e-mail, uma DM e a gente conversa. Tá? Um beijão e tchau!